Mas você tem outro trabalho fora disso? Tenho trabalho, vou revelar aqui agora pra cês Que eu sou costureiro, ninguém acredita quando eu falo, mas eu sou costureiro Caralho! Aí eu fico chocado Costureiro? Não, não é não, costureiro não é não O Nermin é que... Maluco! Costureiro, eu costuro aquele short em tectel de praia É mesmo? Tem uns bichinhos... Nossa, esse short é... Caralho, mano! Não fede Ah, tá na moda, tá todo mundo usando Não, tá pra caralho, cara Qualquer lugarzinho, cê vê, tá usando Mano, eu não acredito, mas, pô, beleza, cê... Um dia eu vou ter que gravar story Manda uma bermuda pra nós, Diana Pô, cê vai ter que gravar um story pro seus seguidores marcar a gente falando